E foi divulgada nesta terça-feira a lista dos investimentos necessários para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. São quase 5 bilhões e meio de reais em projetos já licitados, como a Vila Olímpica e o Parque Olímpico. 920 dias. Esse é o tempo que falta para o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Os jogos vão acontecer nas chamadas quatro regiões olímpicas da cidade, Barra, Deodoro, Copacabana e Maracanã. Divulgada nesta terça-feira, a matriz de responsabilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é o documento que traz os compromissos essenciais do poder público para a organização desses eventos. O que nós apresentamos aqui agora, na matriz de responsabilidade, são aqueles investimentos de responsabilidade pública, embora alguns, como nós vimos, a maior parte estão sendo executados por parcerias privadas, mas que são investimentos exclusivos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental, ou seja, são empreendimentos que não seriam executados caso o Rio de Janeiro não tivesse sido selecionado como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na região da Barra da Tijuca fica o chamado Coração dos Jogos. É onde está a Vila Olímpica, que vai abrigar os atletas, e o Parque Olímpico, com centros de treinamento, parque aquático e boa parte das instalações. A maioria das obras já está em andamento. Já na Lagoa Rodrigo de Freitas serão disputadas as provas de remo. Na Marina da Glória, competição de vela e em Deodoro, modalidades como ciclismo. Aqui na região do Forte de Copacabana, o Cartão Postal Carioca, vão ser disputadas as competições de maratona aquática e triatlon, duas das provas que mais exigem dos atletas. Vão ser instaladas arquibancadas temporárias para o público, mas algumas reformas serão permanentes, como a construção de um novo pier, que vai ser utilizado durante os jogos e depois ficará à disposição da cidade. A matriz de responsabilidade deve ser publicada a cada seis meses. Nessa primeira divulgação, o documento traz 52 projetos, com recursos que somam cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Desse valor, mais de 4 bilhões de reais são financiados por parcerias com o setor privado e cerca de 1 bilhão e 460 milhões de reais por recursos públicos. O governo federal naturalmente reafirma o compromisso de cumprir todas as suas atribuições, aquilo que nos compete, manter também o cumprimento dos prazos e do cronograma para a realização dos jogos. O trabalho em harmonia com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o governo do Estado e com a Rio 2016.